Se enganou e viu que a gente tem o dom Virou refém dos furador de moletom Não quer meu bem, só tô acolhendo o que plantou Agora vem, sente a vibe do meu som Se enganou e viu que a gente tem o dom Virou refém dos furador de moletom Não quer meu bem, só tá acolhendo o que plantou Agora vem, sente a vibe do meu som Só vim tirar sua paz, o seu recalque já me indignou Sei que não consegue fazer o meu flow Avisa a Europa que o Black chegou A minha fama é spoiler Tela aí de camarote Minha mãe fala não pare A favela hoje te escolhe Lembro de um dia chovendo Pingando lá dentro Eu no quarto lendo Gritos com meu nome Voando pra Londres Sonho tão distante Mas eu sou gigante Já conquistei Tá de cara Como eu de ombretom Dos de mentira Me afastei Fiz bem Hoje nois pota versate Pulso já tá congelate O bolso sempre lotado O bolso sempre lotado Put da Nike no pé Sigo vivendo na fé Pois sei que ela me quer Só não pisar no meu pé Hoje nois luxa Mas nois tem Fiz várias notas de cem Se enganou E viu que a gente tem o dom Virou refém Dos furador de moletom Não quer meu bem Só tá colhendo o que plantou Agora vem Senti a vibe do meu som Se enganou Viu que a gente tem o dom Virou refém Dos furador de moletom Não quer meu bem Só tá colhendo o que plantou Agora vem Senti a vibe do meu som Quantas vezes fui perturbado Palavras vazia pra me machucar O meu sonho desacreditado Eu sonhando alto pra realizar Fui criado dentro de um barraco Só achava força pra poder chorar Apagado no anonimato Almejando o topo conseguir chegar Tô parecendo Pugumosdef Dando dinheiro pra minha gang Tipo Mandrake Dono do jogo Favela City Na Brasilite Camisa 7 de seleção Tela meu kit Tô de coquete Sigo subindo alto escalão Predestinado a ser um profeta Tudo que eu falo vai acontecer Quero uma lote Sensei poeta Te ensinando o que sei escrever Atitude faz dinheiro E minha cota eu vim lucrar Sou apenas um menino Aprendendo a rimar Quero grana Muita grana Pra minha família luxar Se enganou com a minha fama Não precisei traficar Eu já sei que eu fico rico Antes de eu morrer O importante dessa vida É saber viver Se enganou E viu que a gente tem o dom Virou refém Dos furador de moletom Não quer meu bem Só tá colhendo o que plantou Agora vem Senti a vibe do meu som Se enganou Viu que a gente tem o dom Virou refém Dos furador de moletom Não quer meu bem Só tá colhendo o que plantou Agora vem Senti a vibe do meu som Senti a vibe Senti a vibe Senti a vibe Se enganou Senti a vibe